Eu posso contar uma parábola rápida? Mas é claro. Jesus contava parábolas, né? Dizem que uma vez um homem, na época do Faroeste, cometeu um crime. E esse rapaz foi preso. Mas as pessoas da cidade ficaram com dó dele e escreveram para o governador, implorando o perdão daquele rapaz para ele não ser morto e enforcado. O governador falou, acho que vou perdoar esse rapaz, mas eu quero conhecê-lo primeiro. O governador se disfarçou de pastor, colocou o klejman de pastor aqui, colocou a carta do perdão dentro de uma bíblia e chegou na cadeia e falou assim, jovem, eu tenho algo para você aqui. E ele começou a cuspir. Não quero saber de você, sai daqui, senão eu vou bater em você. Calma, meu jovem, eu tenho algo importante para você aqui dentro. Não quero saber, cuspia, jogava coisas no pastor, que na verdade era o governador disfarçado. E o governador teve que ir embora, até por sua segurança própria. Quando ele saiu, o carcereiro chegou para aquele rapaz e falou assim, você é burro. Por quê? Porque aquele pastor que veio aqui não era um pastor, era o governador disfarçado. E dentro daquela bíblia estava sua carta de perdão. No dia do julgamento, irmão Weber, deram as palavras para aquele homem, no cada falso da forca. E ele falou, eu quero dizer algo, principalmente para os mais jovens. Eu serei morto daqui a poucos minutos. Mas eu não vou morrer por causa do crime que eu cometi. Eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei. Uau! Você que está em casa, ninguém vai para o fogo de enxofre por causa dos pecados que cometeram. Ninguém. Porque se eu falar que as pessoas vão para o lago de fogo por causa do pecado, eu estou colocando na obra um poder que ela não tem. A obra não salva, mas a obra também não perde. O que faz a pessoa se perder não é o pecado que ela cometeu, foi a graça que ele recusou. Agora, entenda uma coisa, qualquer ensino sobre salvação que não transforme a sua vida, que não mostre que Deus ama, mas ele também se ira, esse não é um ensino bíblico. Dietrich Bonhoeffer falava do mito da graça barata. A graça é de graça, mas não é barata. Então, essa é a coisa. Então, quando você lidar com o Deus do Antigo Testamento, que parece duro demais, pergunte, será que é Deus que é duro demais? Ou a educação de hoje, que é demasiadamente frouxa? Uau! Essa é forte!